nos meus tempos, em minhas épocas, mas depois que eu enjoei do over falido, eu também enjoei do pala falido. Era bom, mano. Eu gostava muito de jogar de Maeve. No início eu jogava de Eevee, aí depois fiquei jogando só de Maeve. Ó a fang aqui, véi. Bem coisa de fang mesmo. Nice. Todo mundo infect dead. Ah, olha, Nancy. Bem coisa de fang mesmo. Au, doeu. Levant com o meu negócio de palha. Ah, internet, eu tive um pouquinho que queria trocar para lá e leitinho. Ah, viu o que eu estava falando outro dia sobre o atirar para frente? Tem que ter essa, 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 esse custo. Ih, caraca, olha a arrogância da cri da ganância. Caraca, meu irmão. Eu não acredito nesses survivors desse jogo, não, véi. Os caras são muito confiantes nesses MFT deles. Ah, ai, por que a minha internet agora voltou ao normal, hein? Podia ter varado o hit só para ela deixar de ser retardada. E arrogante. Principalmente arrogante. Porque survival não pode ver um killer de M1, né, cara? Que eles já ficam tipo assim, ou posso... Ah, demora demais. Deixar o bitrate. Agora voltou. O Fire está preparado para o Diego. Show. 60 mil. O Fire Conte vai pegar tudo de bobalhão. Pô, mano, nem para ser Chucky, véi. Caraca, no lançamento do Chucky, o cara vai querer bobalhão, velho. Caraca. Aí é foda, meu camarada. Hum, será que aquele aí se vai terminar o dia, hein? Se bem que ele tem... Não. Tanato. Tem Tanato. Show, show, show. Olha, ainda vem para o canto do mapa para fazer com que ele perder mais tempo, pô. Caraca, eu estava aqui pensando, tá? Só é caldo de campeonato hoje, né, mano? Só os times ultra mega tryhard. E é mesmo, caraca, que legal. Vou puxar uma cotoca aqui. Pensei até que essa Nancy podia sabotar, mas ela não faria isso. Para sabotar, ela tem que tirar o... O iceberg tryhard da B. Não vai se debater, não? Adivinha, duvido, acho que você sabe que a maioria desse jogo, o killer deus, ou seja, Huntress. Será que ele tem DS, por isso que ele quer tanto que eu venha atrás dele? Ah, é, a fengue está alheia. Ela não sabia se eu tinha dropado dela ou se eu estava atrás do outro. Nossa, ela me empurrou, véi. Quando o killer está dando um hit, ele meio que dá uma deslizada, mano. Isso é bem louco. Aí isso às vezes faz o survival conseguir empurrar o killer sem querer. Eu vou ter de pouco falar que o burro dizimado foi o killer side. Ele também está balanceado. Então, né? Tinha ficado mesmo. Balanceado, no caso. Pelo menos eu vou ganhar mais stacks e dar em light. Ótimo, olha a distância. Não, esse era o Ace que estava fazendo. Não. Houve um barulho estranho. Tinha que ativar aquele meu pentimento lá longe. Tem que tomar cuidado com essa menina aqui. Provavelmente vai ter Dead Hard. Morto Hard. Oh, o Ace isado, ó. Vão começar as curas. Começar as curas, eu tenho que começar a pegar os poderes. A perk do armário, se pá, fica bem boa na play. É porque eu gosto muito dessa build aqui. Você tem, inclusive, pegar o poder para vir atrás dessa anência aqui. E dessa feng aqui. Na verdade, dessa feng aqui é mais interessante ainda. Acho que não vai chegar, não. Cara bom, né, mano? Vai, Bocó, vai. Tem que ter cuidado só com a Nancy, que está aqui do lado, querendo dar flashlight save. Vai. Ih, a feng se auto-levantou-se assim mesma com muleta. Ah, múltiplas muletas, velho. Mas tudo bem, feng. Não se preocupe, você vai sair desse jogo. Não se preocupa. Você vai sair desse jogo. Ahn... Eu só precisava de um ganchinho melhor. Esse gancho aqui, o gancho de ela aqui, eu perco todos os ganchos do mundo. Ai, que bom, velho. Que delicinha. Quanto mais muleta, eu não sei, cara. Fala assim, ah, pô, muletinha e tal. Mas quanto mais, mais dá satisfação. Porque significa que eles precisam de mais e mais para conseguir vencer de um killer medíocre. Eu acho que alguém vai pegar poder, vai me dar poder ali. Ah, você eu não quero. Esse vai ser... Eu quero por matar, mas não por ser você. Você vai ter de rádio, não vai? Você tem cara de zoar, irmão? Ah, eu sabia. Sabia. Ah, o cara jogou muito. Ah, eu sabia, mano. Eu sabia. Caraca, mano. Eu sei demais, mano. Puta que pariu. Tô sabendo muito, velho. Caraca, meu irmão. Olha isso, o plague é muito forte. Nerfá. Nerfá. Beleza, onde é que me deram poder? Lá no fundão? Não, foi aqui perto. Show. Dá um chutinho aqui pra dar uma regrindidinha. Tirar... Ah, tão tirando os brinquedinhos. Mas tiraram um dos meus pentimentos também. Tá, eu vou... Vou pegar esse poder aqui. Vou pegar esse poder aqui. Aí, nice. Pode até dar um hit nela logo. E aí, é mais um tanatinho pra gente. Eu já pego esse poder aqui. O Ace se curou. Ah lá, tá... Tá nem se lá fazendo o Jane. O Ace se curou lá. O Ace se curou. O Ace atirou ali. Nice. Oh, my God. Nossa, que susto. Eu achei que ele tivesse uma lanterna. Ou uma bang. Nossa, eu já ia começar a chorar. E ela morre também. Olha que delícia. Deixa eu só ativar esse pentimento aqui. Como é que eu não tenho pra que eu ir no Ace, né? Aqui, pelo menos. É um herói nessa Nancy que tá... Ah, largou o Jane. Vai pra outro? O Ace se adaptar lá no pentimento? Acho que tá. Não, ele tá no Jane ali. Ai, não prende, bocô. Aí ele vai, tipo, fingir que tocou pra poder... Dois em um perfeito. Otário. E ele ainda me trouxe pra um lugar legal pra mim. Porque esse poder aqui... Tipo assim, contra a Plague. Pra você conterar o poder dela, tipo... Ah, não se cura contra a Plague. Cara, nem sempre isso vai ser bom. Porque a Plague continua tendo acesso a um poder. E ela pode meter um Slug. Brabo. Ou ela pode usar o Adon, que vai dar até mais de um poder pra ela. Ah, droga. Isso. Lado baixo. É, tem que acertar primeiro, né? Toma. Vai lá, Bocó. Vai lá. Mas com a outra nem, você nem engancha o vinho ainda, né, cara? Eu não acho legal assim, sabe? Ser tão tunelador assim. Que safada, mano. Mano, a Nance meteu o foda-se. Falou, mano, cada um com seus problemas. Você vai morrer e eu vou fugir. Tá bom enganchar ela então, né? Também não acha legal, mano. Não acha legal, mano. Não se torne assim aqui. Vai ter uma configuração de recheio pra deixar o clare. Não clarem assim que nem o meu. Oh, deixa eu só perguntar. Ô, Papa. Aquele recheio de que tu me passou, tinha HDR nele? Ou fui eu que tinha colocado HDR por fora? Se bem que eu tô usando o teu. Eu tô usando o teu, eu acho. É, tô usando o coisa do Papa. É... Acho que você colocou, Bocó. É, porque o HDR, ele deixa mais bonito. Mas ele deixa bem escuro o jogo. É bom pra jogo single player. Então, o... É... Ai... Enfim, tipo dele clarinho. Conheço de nome só. Nunca vi o jogo como tá. Cara, eu te recomendo você botar o recheio. Ai, o que a gente geralmente usa, pra deixar mais claro, mas sem deixar muito feio, é o Technicolor. Ai, tu vai configurando lá o brilho, que é o Brightness. Eu fiz um vídeo sobre isso. Ai, tu vai configurando até ficar do jeito que te agrade, entendeu? Olha o micropênis dela. Porque pode ser que, tipo, eu te passe o meu, mas continue escuro pra você. E tem o filtro da NVID, igual o Portinha dos Fundos falou. É... Porque o... Porque, por exemplo, esse monitor aqui que eu tenho, ele é bem claro. Então, tem coisa que fica... Se eu botar um pouquinho demais, fica muito, muito claro, entendeu? Ai, eu uso bem fraquinho. Tá bom.